O sonho pode ser um perigo Mas é dançar o eterno infinito E o sussurro não quer cessar De dizer mesmo se machucar pode levantar Não podem te parar Te impedir de correr até se cansar Uau, 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 misteriosa energia Uau, 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 uau Acredito que a união vai guiar Todos nós pela escuridão Sonhe sem precisar se preocupar Misteriosa magia Não podem te parar Te impedir de correr até se cansar Uau, 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 misteriosa magia Uau, uau, uau Acredito que a união vai guiar Todos nós pela escuridão Sonhe sem precisar se preocupar Sonhe mesmo sem nunca descansar Misteriosa magia E aí, muito obrigado por conferir o nosso vídeo Se tu gostou deixa teu like ali embaixo Não esquece de se inscrever no nosso canal se tu ainda não for inscrito Se inscrever agora então seja bem-vindo Muito obrigado Até nosso próximo vídeo Não deixe de conferir os outros Valeu, tchau, tchau